Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, a Câmara quer acompanhar de perto o andamento das obras do Governo Federal. Uma comissão externa da Casa analisa por que obras estratégicas estão paradas. É sobre esse trabalho que eu converso agora com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Muito obrigado, prazer falar com você. Deputado, como conseguir desatar esse nó dessas obras paradas em todo o Brasil? Bom, primeiro, o Governo Federal, e não é esse governo, mas os governos brasileiros, eles não sabem quantas obras estão acontecendo no país, não sabem quantas estão no andamento, como no seu curso normal, quantas estão paralisadas e os motivos. Então, o nosso primeiro trabalho vai ser realizar um levantamento, nós estamos realizando esse levantamento, quais os órgãos do Governo Federal, quais os ministérios, que já tem um tipo de controle para saber quantas obras estão paradas ou paralisadas. Depois desse levantamento, nós começamos a fazer as rodadas de audiências públicas para ouvir a sociedade, ouvir os órgãos de controle, como o TCU, a CGU, ouvir os ministérios, ouvir o DENIT, a CODEVASF, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério das Cidades. E a partir daí, nós estaremos chamando a Confederação Nacional dos Municípios, algumas organizações não governamentais, e sabermos quais os principais motivos, já que eu não acredito muito que nós teremos um montante e o valor dessas obras paralisadas ou paradas. Depois disso, nós estaremos fazendo um caderno de boas práticas, para saber por que tem cidade, tem obras, que ela tem o seu curso normal, e depois saber também o que não se deve fazer. Com essa caderno de boas práticas e normas adequadas, que alguns países que nós até já conhecemos, como a Alemanha, que é uma referência muito importante, nós queremos fazer e propor uma revisão do arcabouço legal, das nossas leis, do orçamento. E principalmente, eu que venho da área agrícola, eu falo que o Estado brasileiro tem uma praga da lavoura, e aí é uma praga na questão das obras, que é a falta de planejamento. Então, por exemplo, e descia-se uma obra, num ano ou num governo, sabe que ela custa um milhão, abre-se, como chama na política, nos órgãos do governo, uma janela orçamentária e libera 10% dessa obra. E aí chega no outro ano, sem nenhum análise, sem nenhum compromisso, aqueles 10 mil que já foram utilizados, aquele percentual de 10%, e aquela obra vai se arrastando. Minas, por exemplo, eu poderia citar 3 ou 4 obras que são emblemáticas. Lá no Alto Rio Pardo, no norte de Minas, tem uma barragem, a barragem de Berizal, que ela permitiria, para mais de 10 cidades, que não tem água nem para beber, a obra está parada há mais de 17 anos, poderia irrigar 10 mil hectares, gerar 8 mil empregos, eu estive pessoalmente, parece até uma paisagem lunar, já foram investidos lá, mais de quase 100 milhões, falta mais de 180 milhões, e ninguém sabe o que vai fazer, e não é responsabilidade de ninguém. Então, nós queremos, como essa da barragem de Berizal, tem uma rodovia também, a BR-367, que é emblemática, foi o Juscelino que idealizou, ligar a terra dele, que é Diamantina, onde os portugueses chegaram ao Brasil, que é em Porto Seguro, na Bahia. Tem dois trechos, já está quase com cinco décadas, e não se conclui essa obra. Quando eu cheguei na Câmara em 2011, você tem uma ideia, não tinha nem projeto, para saber quanto custava concluir essa obra. Agora, recentemente, tivemos um prejuízo grande, a BR-135, que liga Montalvânia à manga, a obra de 23 milhões, liberaram 8 milhões, e agora com a crise, que se assola o país, o atoleiro que o Brasil está, esses 8 milhões estão sendo perdidos, porque teve movimentação de terra, o início de obras de artes, e com a chuva, isso está se perdendo, está se esvaindo, a população está sendo prejudicada, e o restante do recurso, não tem ninguém sabe, não tem um compromisso de se liberar. Deputado, essa queda de arrecadação, falta de recursos, não é uma das causas de termos, aí no momento, obras paradas? Não, não é. Hoje, o problema das obras paradas ou paralisadas, são outros motivos. nós tivemos na última década, nos últimos 10, 15 anos, um ciclo virtuoso de crescimento da economia mundial, o Brasil cresceu muito, você pega todos os segmentos da economia cresceram, e no entanto, as obras continuaram sendo iniciadas, sendo paradas ou paralisadas, e aí em todas as áreas, eu citei na questão da logística, citei na questão das rodovias, das ferrovias, mas está quase na hora de fazer outra Copa do Mundo, e nós temos estádios, obras de logística, paradas ou paralisadas, de infraestrutura, então, o motivo das obras paradas ou paralisadas, principalmente, é a falta da cultura do planejamento. A nossa legislação também, ela não amarra o projeto com o orçamento, e também, quando você vai planejar o orçamento da União, no PPAG, nas leis orçamentárias anuais, você não tem projeto disponível, então, suponhamos que queira fazer uma unidade de saúde, como não tem o projeto, estima um valor, e depois, até que o projeto fica pronto, já chegou outro ano, aqui já esqueceu, então, os motivos principais é esse, falta de planejamento, falta de usar ferramentas modernas, na época da TI, tem ferramentas modernas que você acompanha dia a dia, o andamento de uma obra, os custos, o que não deu certo, por que deu certo em outros locais, e o outro ponto, falta inclusive transparência, então, uma das nossas propostas, além de rever, fazer esse casamento, que é um descasamento entre planejamento e orçamento, ter esse casamento, ter essa responsabilidade, que inclusive a lei de responsabilidade fiscal, já prevê, mas não é cumprida, dessas obras que querem paradas, também dá um caráter de transparência, Então, no final dessa comissão nossa, é propor um cadastro único, das obras que são implementadas com recursos do governo federal. no início o senhor falou que tem obras, que não existe um controle único, existe um controle pulverizado, são os convênios com as prefeituras, com os estados, que acabam descentralizando excessivamente essas obras? É, existe o seguinte, voltando, há órgãos, por exemplo, o DENIT, nos últimos 5 anos, 6 anos, ele desenvolveu já uma ferramenta, que permite hoje sabermos, por exemplo, que 62,6% das obras do DENIT estão paradas ou paralisadas. A Caixa Econômica Federal, nós sabemos que, só 7% de 45 mil contratos de repasse, que pode ser para prefeituras, pode ser para algumas entidades, pode ser execução direta de órgãos do governo federal, como o próprio DENIT, a Codevasf, o DENOX, as obras do Minha Casa Minha Vida. Então, há órgãos que têm esses mecanismos de controle, que permite fazer uma boa gestão, mas não há uma integração dessas ferramentas. Então, há experiências isoladas. O Tribunal de Contas da União, que faz por amostragem, ele estima que mais de 60%, ou de 68% das obras estão paradas ou paralisadas. o SEBIC, que é ligado à construção civil, também estima que mais de 60% dessas obras estão paradas ou paralisadas. Então, são repasses para as prefeituras, são repasses para órgãos do próprio governo federal, que executam essas obras, e há obras executadas pelo próprio governo federal, que aí eu acho que vem mais uma incompetência. Eu diria que hoje o FNDE é um exemplo de boas práticas de execução das obras. Então, a gente pode resumir dizendo que o problema é gestão. Planejamento e gestão. Falta de utilizar ferramentas modernas. E voltando um pouquinho ao FNDE, é um modelo, ele tem um sistema de controle que permite acompanhar, só que não tem transparência, porque a população não tem acesso. Eu, como parlamentar, tenho dificuldade de ter uma senha para me acompanhar se as obras dos municípios, onde lá eu luto para levar os recursos, para melhorar a qualidade do ensino, da infraestrutura, da educação, eu tenho dificuldade de ter a senha para acompanhar. Imagina a população. Deputado, obrigada pela presença. Espero que o senhor volte para falar para a gente sobre o andamento da comissão. Muito obrigado. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Conversei com o deputado Zé Silva do Solidariedade de Minas Gerais sobre a paralisação de obras públicas. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar nosso site camara.leg.br barra palavra aberta. Obrigada pela audiência e até mais. Legenda por Sônia Ruberti e da Rádio Câmara. Legenda por Sônia Ruberti e da Rádio Câmara. Legenda por Sônia Ruberti